Helder, como lidar e evitar o over-engineering? Boa pergunta também. O que é over-engineering? Antes de mais nada, é, a tradução literal seria uma engenharia excessiva de alguma coisa. E o que é over-engineering no desenvolvimento de software? É você fazer uma baita lambança para lidar com um negócio que não tinha o menor sentido. Por exemplo, é você, eu adoro Kubernetes, tá gente? Mas é você ir lá e se dar ao trabalho de rodar um Kubernetes, de subir um cluster, de ter vários nós, de ter tudo lá, de pagar caro para ter ele. E aí você tem dois containers na sua aplicação. Não faz o menor sentido um negócio desse, entendeu? É você fazer toda uma estrutura de segurança, de autenticação, de rastreabilidade para um sistema que só você usa, né? Só tem um usuário. Não estou dando exemplos exagerados, talvez, mas é para que você tenha ideia, né? Que assim, a engenharia que você faz, o seu software, ela tem que acompanhar as demandas dele. E eu iria além. Você deveria aplicar determinado nível de engenharia para o seu software à medida que a demanda surge. Então, por exemplo, a gente estava numa discussão outro dia, num grande evento que eu palestrei, eu falei lá sobre sagas, e aí a pessoa estava falando, eu falei lá sobre orquestração e coreografia, né? E aí eu falei que a orquestração, ela tende a, em casos mais complexos, ser uma situação melhor, por diversos motivos, né? E aí uma pessoa me falou, ah, mas também você aí tem um único ponto de falha. Eu falei, verdade, aí o que você pode fazer, se o risco de falha é real, aí você faz o quê? Aplica soluções de alta disponibilidade para aquele ponto único de falha, que é o orquestrador. Então, você vai, sei lá, aumentar o número de instâncias dele, você vai colocar, sei lá, mais memória, mais conexões de rede, né? Estou falando aqui tudo de containers, né? Então, você vai deixar ele parrudo para que a chance de falha dele seja muito pequena. Ah, mas se ainda assim ele falhar, né? Então vai ser um ponto único. Sim, a gente convive com riscos. É isso que a galera às vezes não entende. Por exemplo, você sair de casa hoje, você corre riscos. Você corre riscos de acidente, você corre riscos de violência. Mas ainda assim você sai. Por quê? Porque você aprende a conviver com determinados riscos, que em alguns lugares são maiores, em alguns lugares são menores. O que a gente não faz é não parar a vida por causa disso. Assim como a gente também não para de entregar software por causa disso. Então, o overengineering, no fim das contas, ele é quando você está lidando, tratando situações, criando estruturas, fazendo coisas para algo que provavelmente ainda não existe. Como é que você evita isso? Eu entendo, e muitos talvez não curtam muito essa abordagem, mas de novo, como eu falei mais no começo, é você tratar uma situação uma vez que ela exista. Um outro exemplo que eu lembrei agora aqui, de uma grande empresa que garanto que a maioria de vocês aqui conhecem, mas não vou mencionar, porque não perguntei para a pessoa se eu poderia, mas eles dizendo que eles fizeram um sistema X lá, e tinha algum tipo de questão financeira no sistema, e aí eles lançaram o sistema. E aí o sistema hoje tem uma parte, uma funcionalidade de reembolso. E eles falaram que quando eles lançaram o sistema, eles lançaram sem reembolso. E eles só desenvolveram a parte de reembolso quando eles receberam o primeiro pedido de reembolso. Então, assim, isso é um exemplo de algo que, cara, eu não vou fazer algo que eu não esteja precisando usar agora. Ok? Então, o que é o overengineering? Eu falei. E como lida com isso? Eu falei como eu lido com isso. E aí, você pode ter suas estratégias aí. Faz sentido? E aí, você pode ter suas estratégias aí. 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 Obrigado.